Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui por frente a uma loja, tudo bem? Não, obrigada! E aí eu vou fazer algumas compras e vou mostrar tudo para vocês, tá? Olha, eu trouxe R$ 70,00 nessa bolsa Na sua o quê? Na minha bolsa, na minha mesada E vamos lá, entrei ele O que você pegou aí? Primeiro eu peguei uma unha que custa R$ 100,00 Vamos ver o que tem mais aqui, né? Olha, gente, eu peguei uma paleta que custa R$ 26,00 O lip tint que você pegou? Olha, gente, eu peguei tudo com isso aqui Gente, olha o tanto de coisa que eu peguei Trigo de pressão, colar, paleta, unha, cola, lip tint Olha, gente, em casa eu mostro tudo para vocês Eu abro e mostro tudo Olha aqui essas partes do anel Tem um monte de anel lindo Tem um monte de anel lindo Essas partes aqui do brinco, ó Tem uns brinco de pressão lá em cima Tem uns infinitos Tem brinco de gelado Olha só Colça, esquina Tem tudo, ó Lá para lá tem mais coisa Ó, para lá no fundo tem os cílios, 2X Tem cinta Pra quem quiser cinta Tem bolsa grilhante Tem bolsa comi lá em cima Tem tiara Tem tudo Então foi isso galera Então lá em casa eu mostro Tudo pra vocês Do que eu comprei Tá bom? Galera, olha só A produção pegou pra mim Aqui a minha planta Produção você pegou O que? Qual que eu sou amor? E a minha? Pronto, atupiry e brigadeiro Pronto, atupiry e brigadeiro Que delícia Dá tchau produção E agora gente A gente vai fazer uma parte 2 De eu Abrindo As coisas pra mostrar pra vocês Tá bom? Vamos chegar lá Tchau 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 Eu vou comemorar